Hoje é um novo dia, um novo tempo, que começa nesse nananana Oi bestes, eu sou a Lona Rico, sweet girl favorita, youtuber favorita e é óbvio, a sua melhor amiga E no vídeo de hoje a gente vai falar como começar 2024 da melhor forma Aí fico até emocionada, e hoje a gente vai ter insights, a gente vai ter reflexões Coisas que você vai fazer pra começar o seu 2024 da melhor forma Porque a gente tá em novembro, a gente tá... eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, tá? Mas porque eu gravo muitos vídeos de uma vez, porque eu sou tagarela Então quando eu começo a falar, não há nada que me pare Mas novembro, dezembro, independente do mês que estamos Provavelmente eu vou postar em dezembro, tá certo? Meu, vamos viver, entendeu? Vamos viver, vamos começar o nosso ano da melhor forma Porque já já está aí 2024, passou rápido 2023 Não sei pra vocês, comentem se passou rápido ou de bagar, mas pra mim passou muito rápido E tipo assim, amigas, ano novo, vida nova, bora mudar E eu sei que muitos de vocês querem ter um glow up, ficar irreconhecíveis Oh my god, push E aí eu vou falar tudo pra vocês que vocês podem fazer, pra mudar de vida Porque eu sou virginiana, tá? As virginianas desse canal e virginianos, me deem um hello aqui nos comentários Porque, pois é, eu sou muito organizada Não é organizada uma palavra forte, mas eu sou Eu gosto de organizar as coisas, entendeu? O meu notas no celular está quase explodindo Porque tem planejamento até pra 2026 lá Mas enfim, primeira coisa que você vai fazer pra mudar de vida nesse ano Arruma seu quarto Tudo bem, você pode terminar de ver esse vídeo Mas você já vai ficar ali na sua cabeça que você vai arrumar seu quarto depois E eu não estou falando arrumar superficialmente Você vai fazer uma faxina no seu quarto Vixe, limpa tudo, entendeu? Vai lá, arruma seu quarto Limpa suas gavetas Limpa sua escrivaninha, sua penteadeira Porque assim Começar o ano com o quarto bagunçado Aham, minhas bachas não fazem isso Minhas bachas não fazem isso, tá? Durante o ano, o quarto fica bagunçado Às vezes é até entendível Meu quarto, estou falando isso, meu quarto está o que? Uma zona Mas depois que eu gravar esse vídeo, eu vou arrumar meu quarto Amiga, arrumem o quarto de vocês Limpem mesmo Façam uma limpeza energética Se vocês acreditam Eu gosto muito de fazer limpeza energética Minha mãe sempre faz em casa e tal As defumações, sabe? É... E tudo mais Então eu sempre gosto de acender um incenso Colocar uma energia boa no meu quarto É... E tudo mais Porque... Espíritos ruins Coisas negativas aqui não Inverso aqui não Entendeu? E aí, vamos lá Você vai estar lá limpando as suas gavetas Da sua cômoda Limpando o seu closet Você vai fazer o que? Doação Doação Separa as roupas que não estão no seu estilo Que não sei o que lá A gente acabando na Black Friday aí Compramos um monte de coisa Às vezes você não comprou um monte de coisa Mas você vai comprar, entendeu? Então doa É... Tipo... Ou roupas que não servem mais Ou roupas que você nem usa Que você usa uma vez na vida Uma vez em outra E vamos fazer uma outra pessoa feliz Vamos doar essas roupas Né? Porque às vezes o que tá parado Nosso guarda-roupa Que dá raiva da gente Vê aquela roupa Que a gente não aguenta mais Vai ser a alegria do Natal de alguém Então doem as roupas Que vocês não usem mais E tudo mais Separem Eu fiz esse cata Que eu e minha mãe chamamos, né? Cata nas roupas É... E doei mais de 30 peças Mais ou menos Separei pra doação E, assim Abrir espaço pro novo Numa guarda-roupa Porque eu acho que é ano novo Tem que abrir espaço pro novo, né? Uma coisa meio óbvia Você vai pegar Depois de doar suas roupas Separar suas roupas pra doar Sabe o que você vai fazer, Beche? Pegar suas maquiagens E verificar o prazo de validade De todas Eu não quero saber Você não vai usar Make vencida no seu rosto Não usem make vencida Skincare vencida Não sei nem se skincare vence Eu falo essas coisas Já não como que Nem validade Todos os produtos têm validade Pera de ser tonta Mas enfim Às vezes a causa da espinha da sua pele Entendeu? É a maquiagem Fora da validade Que você tá usando Aí você Desse as suas maquiagens Próximo passo Lindo agora É nas pessoas chatas Da nossa vida Vamos lá, amiga Você vai entrar No seu TikTok No seu Instagram No seu YouTube também Se desinscreve de canais Que você não assiste Eu gosto de fazer isso, né? Desinscreve de canais Que eu não assisto Eu vou lá Começo a seguir E me inscrever em canais Que me agreguem Que tipo Me levantem, sabe? Que tipo Me façam bem Me façam Me sentir autoconfiante Em Instagram Faço a limpa também Eu não sigo páginas de fofoca Porque não Se eu fico invadindo Meu feed fofoca De falando e tal Nem sei quem que é São modos Não tem nada dessas coisas, gente Mas assim Eu faço a limpa Entendeu? Às vezes eu parei de te seguir Não é porque eu te odeio É só porque Gente, eu sou uma pessoa chata Pra Instagram Eu gosto de seguir pouca gente Vocês acreditam? No Instagram é a gente que tá aqui Eu gosto de deixar seguindo pouca gente Porque eu acho que eu tô tão clean Sabe? Mas daí eu paro de seguir Pessoas que eu não conheço Sei lá Que tem gente que eu Eu fui fazer uma limpa esses dias No meu Instagram Sabia nem o que eu tava seguindo Eu tava seguindo umas contas Nada, vê lá Aí eu parei de seguir Ou então pessoas que postam coisas Que eu simplesmente não quero ver Sabe? As pessoas tem que normalizar um follow Às vezes não é porque você Não é porque eu te odeio Às vezes é só porque Não me agrada E eu gosto muito de seguir contas Que me agreguem, sabe? Tipo no Instagram também Pra eu já abrir meu Instagram Já tem algo que tá agregando Porque assim Se a gente Se é pra gente usar o Instagram O TikTok O dia inteiro Vamos usar da forma certa, né? Aí no TikTok também faço a limpa De perfis que eu não gosto Às vezes estão banidos até E eu sigo, faço a limpa Beleza Beleza Aí a gente vai pro salvos Eu gosto de ir no salvos também Fazer a limpa Porque às vezes eu salvo Um monte de vídeo no TikTok Meu TikTok tem mais de mil vídeos salvos E eu não sei nem pra que que tá lá, sabe? Eu sou salvo, assim Não sei Aí eu organizo minhas pastinhas Nossa, esse vídeo tá muito coisa de virginiana, né? Putz Acho que só os virginianos vão entender Essa limpa que eu estou fazendo Ensinando pra vocês Mas é porque é muito legal fazer esse ritual, tá? Tipo é muito legal Tipo vocês podem estar ouvindo e falando Que merda, cansativo Não é É muito legal Outra coisa que eu gosto de fazer Depois de fazer essa limpeza Essa faxina praticamente Que a gente limpa profundamente a nossa casa Ou o nosso quarto, enfim Eu gosto de tomar um banho de sal grosso E aí depois eu tomo um banho de ervas Por quê? Porque o sal grosso ele tira todas as energias, né? Então o banho de ervas ele te devolve Eu acredito muito nisso Super relaxante tomar banho de ervas Tipo banho de rosas Banho de canela Enfim, cada um tem um significado Se vocês quiserem eu posso trazer um dia minha irmã Que minha irmã é a gênia dessas coisas Eu já não sou tanto Mas eu aprendo com ela Mas pra ela falar um pouco do significado de cada banho Como podem fazer Vamos ver, né? Se minha irmã tá pra fazer esse vídeo comigo Eu chamo ela pra fazer Ah, e o Everton Shower Aquele banho Esfoliação Lava o cabelo Hidrata Fica ó cheirosa Linda, perfeita Passa o seu perfume Você arruma Sabe aquele momento que você está com o ar? Não, esse momento é muito terapêutico Vocês vão ter que ouvir Você está com o ar condicionado ligado O ventilador ligado Você acabou de sair do banho O seu quarto e sua casa está limpa Você faz o seu skin care E deita na sua cama É o melhor É o melhor sentimento Você vai sentir isso Você merece E aí tá Você arrumou tudo, beleza Beleza Tô com mania Gente, tô com uma mania Virou, sei lá, isso daí No meu grupo de amigas A gente cria uma coisa Uma frase muito esquisita Ou uma palavra assim De um jeito de falar muito esquisito E aí todo mundo começa a usar E o do momento é beleza Tipo, não é beleza É beleza, entendeu? Tipo, hum, beleza Beleza É muito legal, tá? Usem Bora amiga Você já impôs tudo na sua vida Agora é hora de você escrever as suas metas Amiga, eu vou te ensinar a fazer isso da melhor forma Pra você manifestar Tudo na sua vida Primeiramente você vai abrir o seu notas Ou pegar o seu caderninho E vai escrever 2024 é o meu ano Não quero saber E aí todas as suas metas Ao invés de você escrever assim Esse ano eu vou bater 10 mil no Instagram Nossa, coincidência Eu falei isso Me siga no meu Instagram Tô quase batendo 10 mil Não sei se quando eu postar esse vídeo Eu já vou ter batido Já vou ter batido Mas daí vocês já me peguem pra próxima meta 15 mil, 20 mil Segue no meu Instagram LuanaRicaUnderline E no meu TikTok também, tá? Beleza, pra vocês me acompanharem diariamente Mas enfim Você vai colocar 2024 é o meu ano E ao invés de você colocar tipo assim Eu quero ter 10 mil seguidores no meu Instagram Você vai colocar Eu bati 10 mil seguidores no meu Instagram Entendeu? Você vai fazer tipo isso Mas é claro que a meta é muito maior Porque a gente tem um ano Você vai colocar todas essas metas Como se você já tivesse conquistado Entendeu? Você vai colocar tudo lá Você pode colocar separado em áreas Se você preferir Tipo relacionamento Social Business Business Foi foda Trabalho Saúde Corpo Mente TikTok Não sei Sei lá Coloca aí todas as áreas da sua vida E você vai separar netas Porém já realizadas Pra cada uma delas Em forma de afirmação Entendeu? Aí beleza Fez a listinha Pronto Você já tá no céu Entendeu? Você tá com skin care Banho tomado Cheirosa Fazendo as metas Pra 2023 Tá? Você já pode fazer isso Hoje Tá amiga? Não precisa deixar O ano novo não Aí Quanto antes melhor Que você já vai manifestando Pra falar Hora do vision board Tá? A gente vai precisar Do nosso amigo Nosso bash Chamado Pinterest Inclusive se vocês quiserem Me seguir por lá É Luana Rico Com mais um ano final Tá? Vou deixar uma roupa Vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir uma pastinha Que pode chamar também 2024 é meu ano Pode ser vision board Pode ser 2024 O que vocês quiserem Isso não importa Vocês vão começar A salvar fotos De referências De tipo Coisas que você quer ter No seu ano Então vamos lá Vamos supor Que você quer começar A criar conteúdo Pra sete sociais E tals Aí você vai colocar lá Uma foto Que te dê essa energia Que faça você sentir Que você tá criando Conteúdo pra sete sociais Inclusive Vocês querem começar A produzir conteúdo Porque Pra sete sociais Sim Porque se vocês quiserem Eu posso fazer vários vídeos De coisas que me ajudaram A crescer E coisas que eu acho Que vão ajudar bastante Porque criar conteúdo É tudo Se vocês quiserem Comenta Que eu posso trazer Um vídeo completão Sobre isso Sobre TikTok Instagram YouTube E tudo mais Enfim Mas vamos lá Voltando E uma coisa Que vocês podem usar Não é obrigatório Mas vocês podem usar Que ajuda bastante É colocar fotos Em primeira pessoa Então por exemplo Ao invés de você colocar Ao invés de você colocar Uma pessoa cheia de dinheiro Você vai colocar uma foto De uma pessoa segurando o dinheiro Tipo na sua visão Entende? Porque Quando você estiver olhando Você já vai falar Hum, sou eu Entendeu? Sou eu Tipo com certeza Sou eu Óbvio que sou eu E aí você pode fazer Tem duas opções Ou você vai fazer Uma colagem E vai colocar no seu wallpaper Que eu já tenho um vídeo Ensinando a editar O link está na descrição Do vídeo que eu ensinei A editar o vision board Pra você poder colocar De fundo de tela E outra coisa Que você pode fazer É simplesmente Deixar no Pinterest E abrir ali Entendeu? Tá? Se fizer nada Se dá uma visualizada E fala Nossa, que tudo Que meu ano Tá sendo exatamente assim Sabe? A gente vai fazendo As nossas Ui, afirmações Aí O que mais você pode fazer É organizar As suas subliminals Se você não conhece Eu tenho uma plataforma Subliminal Que é a Lice Persposição É minha plataforma Subliminal Lá tem vários planos E o quanto maior o plano Mais barato fica à vista E é um super investimento Pra você fazer Esse ano pra você Porque você pode Lá tem todos os tópicos Separadinho Então já tá Já tá feita A playlist pra você Você só vai selecionando Os que você quiser E tudo mais E é super É perfeito E dá pra ouvir Em segundo plano Se não me engano Dá pra ouvir Em segundo plano Porque eu já ouvi Em segundo plano E é tudo Tem musiquinhas Super legais E eu aceito Sugestões de músicas E de subliminals Pra plataforma Se vocês quiserem mandar Ou então você pode Pegar aqui as do meu canal E criar essa playlist Com as subliminals Que você quer usar Esse ano Do meu canal Não tem uma subliminal Aqui que não seja Boa pra todos os gostos Então você pode salvar Todas as subliminals Ixi subliminal Aqui do canal Você pode só salvar ela Tá nas minhas playlists Aqui E É tudo Amigas É tudo Eu adoro subliminals Muitas pessoas me perguntam Tipo Ai Lua Como que Eu devo usar os subliminals Eu devo me concentrar Amiga É só você ouvir Se você quiser colocar um subliminal Logo depois que você sair do banho Pra você planejar Todas as suas metas Você pode ouvir Você não precisa se concentrar No áudio As afirmações estão lá E estão entrando No seu subconsciente Então funciona Anyways E pra você comprar o seu lookinho De ano novo Ficar bem linda No novo natal Eu já tenho uma indicação pra vocês De vídeo pra vocês assistirem Que é como manifestar dinheiro Fazendo compras Então já vamos aproveitar Que a gente vai comprar look De final de ano Às vezes comprar coisa Pra decorar a casa Já assiste o vídeo Pra você ó Fazer desse dinheiro Voltar pra você Multiplicado Triplicado Então já assiste o vídeo lá Tá bom Uma coisa muito Que impactou muito Assim Porque em 2022 Foi um ano muito bom pra mim Bom em certos Esquisitos Não foi o melhor ano Da minha vida Mas foi o ano Que eu comecei a sair Que eu conheci gente nova Fiz muitos amigos E pra mim foi incrível Só que Sabe o meu medo? Olha que louca Mas eu tinha o medo De ter sido só um ano de sorte De eu nunca mais Vencer aquilo Então quando chegou Tipo Essa virada Novembro Dezembro de 2022 Eu comecei a ficar muito mal Tipo Muito depressiva Tipo Vai acabar Vai acabar De ódio E eu pensava Que minha vida Ia ser destruída Assim Deu 2023 E acaba Pá Entendeu? Mas não 2023 foi o melhor ano Da minha vida Até agora Porque 2024 Vai ser melhor 2025 vai ser melhor Mas tipo Eu fiquei com muito medo De acabar E minha vida piorar Sendo que minha vida Melhorou Tipo assim 900% Tipo Não tem comparação 2022 com 2023 2023 foi um ano mágico Cheio de mudanças Pra mim Só se você tem o mesmo Receio que eu tinha De tipo Ana não fica Porque cada ano Vai ser melhor pra gente Nós best Somos deusas E deuses Entendeu? Da nossa realidade Então cada ano Vai ser melhor pra gente E eu acho que o novo ano É um momento Pra você refletir Final de ano E tudo mais Pra você refletir Das suas amizades Do que você fez Esse ano Se você realizou As metas que você queria Se você não realizou Por quê E das amizades Eu digo principalmente Porque eu acho muito importante A gente ter amizades Alinhadas Com o que a gente Quer passar Alinhadas com O que a gente Quer ser Sabe? Como a gente Quer ser visto E tudo mais Às vezes a gente Tem uma amizade tóxica E a gente tem medo De se livrar dela Eu já recebi Muitas mensagens De bestias Tipo Lu, eu tenho uma amizade tóxica Mas eu tenho medo De me livrar E ficar sozinha Anos sozinha Do que mal acompanhada Eu já fui muito sozinha Nessa vida Entendeu? Teve um ano Acho que um ou dois anos Que eu não tinha uma amiga E quando eu digo uma amiga É uma amiga Tipo Nenhuma Sabe? E nem amiga virtual Eu tinha Tipo Real não tinha E assim Foi um ano Chato Tipo assim Mas foi um ano Não foi um ano Que eu tive companhias Diversões Mas foi um ano De autoconhecimento E que foi essencial Pra eu ser quem eu sou hoje E hoje eu tenho Um grupo de amigas Maravilhosos Que me apoiam E tudo mais E eu conheço pessoas Muito alinhadas Com o que eu quero passar Sabe? Às vezes você precisa Trocar ciclo de amigos E não vai pro mal Você não tem que se vingar Desses amigos Ou ter ódio deles Mas às vezes é só Porque eles não fazem Parte dessa nova temporada Da sua vida Eles não estão alinhados E fica tranquila Amigo a gente faz Pra vocês terem ideia Quando eu tava nessa época Sem amigo Eu tive uma brilhante ideia Porque a Luana Rico Tem as ideias Eu sou total mastermind Gente Tipo assim Eu tenho umas ideias Que meu Deus Muito programadas Eu falei assim Cara Eu não tenho amigos Beleza Mas eu quero fazer amigos Na minha cidade Então eu coloquei A localização da minha cidade Ou tipo Pontos da minha cidade Tipo shoppings e tal E comecei a ver Quem tinha Se colocado naquela localização Sabe? Tipo mencionado numa foto E eu mandava mensagem Inclusive Se alguém tiver vendo esse vídeo Eu te mandei mensagem Pois é Enfim E aí tipo Eu mandava assim Oi Amei essa vibe Vamos amigar E tipo assim A maioria das vezes Eu era ignorada Mas foi numa dessas Que eu conheci a minha melhor amiga Que vocês estão Sempre vendo ela E a gente virou Muita amiga E ela também me apresentou Muitas pessoas E aí eu fiz muitos amigos Então tipo Não é o fim do posto Sabe? Tipo Você vai fazer amigos Alinhados com o que você quer ter É muito melhor Eu sempre acho Que a gente tem que abrir espaço Pro novo A gente não pode ficar num grupo de amigos Por medo de não ter amigos Sendo que esse grupo de amigos Tá fazendo mal pra gente Sabe? E outra coisa amigas Bora ser confiante Autoconfiante Porque autoconfiança é a chave de tudo Eu sempre falo pra vocês E vamos começar o ano Já na nossa nova versão Já entra na mentalidade Da sua nova versão E já fale pra si mesmo Que 2024 vai ser um ano perfeito Pra você Que vai ser um ano De muitas coisas boas E claro Aprenda com 2023 Revisa as coisas que você fez E perceba O que esse ano te ensinou O que esse ano te ensinou Porque eu sempre levo isso Pra fins de ciclo Às vezes até o fim de ciclo De um relacionamento Ou então de um ficante Ou então um fim de ciclo De amigo Por exemplo Eu sempre gosto de pensar Porque ciclos Gente, pessoas são passageiras Por isso eu falo Tenho autoconfiança Porque muitas vezes Na sua vida Você vai ficar sozinha E é importante A gente ter autoconfiança Pra Entendeu? Viver Não deixar de viver Porque não tem pessoas com a gente Pessoas são passageiras Na nossa vida E elas vêm Pra nos ensinar algo Às vezes um ficante Que você super se milhou O que ele foi te ensinar Foi que você Precisava desse amor Antes de Tipo, você precisava Do amor próprio Antes de amar o próximo Quer dizer Não, ficou meio errado Você precisava De amor próprio Antes de tentar amar alguém Tentar entrar em um relacionamento É Então Pega Escreve o que 2023 Ensinou pra você Os erros que você cometeu Pra você não cometer de novo O que você aprendeu E tudo isso E bora pra esse novo ciclo Que vai ser muito bom Em todas as nossas Todas as nossas vidas Eu desejo muito sucesso Pra vocês 2024 É o nosso ano É o nosso ano Beches Eu tenho certeza disso Vamos ter muito sucesso Financeiramente Com os nossos amigos Na nossa vida em geral E é isso Eu torço muito por vocês Muito mesmo Vocês são Meus beches Vocês sabem disso Não falo isso da boca pra fora Eu realmente considero vocês Meus beches Então Novo ano Muito bom pra todos nós Estamos nessa época De final de ano Que a gente fica bem nostálgico Bem reflexivo Mas é hora da gente Refletir tudo o que a gente aprendeu E já deixe seu like Se você curte esse tipo de vídeo Comentem aqui Se vocês são do tipo Que ficam super reflexivos Nostálgicos Melancólicos No final do ano Ou se vocês são do tipo Que ficam tipo Bora meninas Projeto Samara Samaravilha Mas enfim 2023 foi muito importante pra mim Principalmente porque Eu estou com vocês Beches Vocês fizeram o meu ano Muito especial O carinho que vocês Gente Às vezes vocês me mandam uma mensagem Às vezes eu não consigo responder Mas vocês não tem ideia Do quanto as mensagens positivas Que vocês mandam pra mim Ou comentários Me fazem tão bem Mas eu vou falar Tá Eu quero mandar um beijo Super especial Era pra eu ter falado Nas primeiras vezes Que esse vídeo vai demorar mais pra sair Provavelmente Mas enfim Eu quero mandar um beijo Super especial Pras meninas Que me ligaram Quando estavam com o meu melhor amigo Na perua Entendeu Que o meu melhor amigo Estava na perua Eu estava me arrumando Pra gravar esse vídeo Eu estava fazendo Minha skin care Na verdade E ele me ligou Aí eu atendi Eram duas meninas maravilhosas Essas meninas são A Ana Carla E a Luana Minha Chará Vocês foram Uns amores Tá Amo vocês E é isso Beijo E até o próximo vídeo Gente Beijo Beijo Beijo